Diogo Alves, eu é o rei, vos envio muita saudade. Eu, Oramando Tomé de Souza, Vidalgo da minha casa, a esta baía de todos os santos. A história nos permite viajar para diferentes períodos da vida humana e conhecer o passado. Preservar o nosso passado significa cuidar do nosso futuro. Ao longo de 15 anos, o Museu Vivo na cidade preserva a memória histórica do Brasil através de ações artísticas e culturais, tendo como principal público o estudantil. Sim, senhor! Meu senhor! Sim, senhor! Meu senhor! Sim, senhor! Meu senhor! Eu já acompanho o Museu Vivo há muitos anos e sempre eu faço esse pedido deles enriquecerem as aulas que eu faço em sala de aula. A gente faz um museu que mostra tudo de uma forma rica, bonita, maravilhosa. Mas esse ano foi muito melhor, sabe por quê? Aumentou a participação de Andréa Bolsas. Vamos dar ênfase às grandes figuras históricas negras que nos livros são esquecidas. Mas com o Museu Vivo, elas ficam muito vivas e muito cheias de garra, vitalidade e uma mensagem positiva para todos os alunos. Eu recomendo sempre e para sempre o Museu Vivo no meu coração. Precisamos da sua ajuda para continuar com a nossa missão de preservar o nosso legado. Contribua com a nossa vaquinha online.